Olá amigas e amigos, para os que ainda não me conhecem, meu nome é Carlos Rodrigues e sou o responsável pela Agenda Lírica, trazendo mais uma novidade para vocês. Agenda da Semana em Vídeo. Fique conosco após a vinheta. Como divulgaram anteriormente, a Agenda Lírica apresentou um alcance orgânico de aproximadamente um milhão de pessoas em suas mídias, o que nos coloca hoje na inegável posição de um dos maiores veículos de divulgação de música do Rio Grande do Sul. Isso tudo devemos a vocês que nos seguem, curtem, comentam e compartilham nossas postagens, contribuindo para que o nosso conteúdo chegue cada vez mais a um número maior de pessoas. Agradecemos também aos músicos razão da nossa existência e a todos aqueles que fazem a música ser notícia. Mas chega de assunto e vamos ao que interessa. Nesse período que antecede o Carnaval, recebemos divulgação apenas de espetáculos de música popular e o primeiro deles fica por conta de Fabiano Lafalce, que nos traz o show acústico Notte Italiana do Quintal da Dindinha, Rua Beira Rio, 970, Passo de Torres, Santa Catarina, no próximo dia 20, às 21 horas. O show traz o Fabiano solito no palco, na versão voz e violão. No repertório, além de temas da música italiana, com toques do melhor tempero brasileiro, latino e flamenco, Fabiano mostra hits da atualidade e curiosidades como Champagne em uma nova versão, bem brasileira, lançada recentemente pelo artista via plataformas digitais. Algumas celebridades foram tocadas pelo encanto do trabalho desse músico Ítalo Gaúcho e manifestaram seus sentimentos. São eles o grande astro da música italiana Pepino Di Capri, autor da famosa Champagne, que disse Com a vossa música, avete creato una bella atmosfera. Em português, com a tua música criaste uma bella atmosfera. E Inazio Boschetto, o baritro do popular grupo vocal italiano Il Volo, que se referiu ao Fabiano da seguinte maneira. Música italiana clássica, bravo. Ainda nesta semana, teremos o lançamento dos videoclipes Preto, Amor e Filha do Sol, da cantora Monique Brito, acompanhada por Calil Souza, teclado e piano, Fausto Martins, violão e guitarra, Fábio Klein no baixo, Daniel Schumann na bateria e Anderson Moreira na percussão. No primeiro videoclipe, predomina o clima intimista, já o segundo nos traz uma Monique Solar, convidando o povo a dançar. No repertório do show, além de composições autorais, ela também interpretará versões de clássicos da MPB. O show de lançamento acontece no Café Fonfon, Rua Vieira de Castro, número 22, no bairro Farroupiro, em Porto Alegre, também no dia 20, às 21 horas. Como estamos em ritmo de carnaval, não poderia faltar o já consagrado Carnaglau, que completa cinco anos e nos traz marchinhas e clássicos do carnaval de todos os tempos. Para animar o povo, Glaubarros Voss, Marco Farias Teclado, Silfarney Alves Violão e Mestre Dadara Percussão. Participações especiais de Gelson Oliveira e Gil Colares. O show-baile será apresentado nos dias 21 e 22, com início às 21h30, também no Café Fonfon. Então, queridos, esta é a programação que a Agenda Lírica traz a vocês nesta semana. Se gostaram das novidades, deem um curtir, comentem e compartilhem para que seus amigos também possam se agendar. Até a próxima semana e um forte abraço. Agradeço.